A noite já está chegando e você não vem Eu não via ninguém O tempo ia passando e sem você por perto Eu ficando inquieto, não consegui entender Enquanto eu já levantava para ir embora Foi o que eu te vi nessa hora E o coração a mil por hora de ver você chegando Parece que estou sonhando Coração acelerado Descontrolado Apaixonado Coração acelerado Aliviado Com você do meu lado A noite já está chegando e você não vem E eu não via ninguém O tempo ia passando e sem você por perto E eu ficando inquieto, não consegui entender Enquanto eu já levantava para ir embora Foi o que eu te vi nessa hora E o coração a mil por hora de ver você chegando Parece que estou sonhando Coração acelerado Coração acelerado Aliviado 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 Você do meu lado Coração acelerado Coração acelerado Aliviado Aliviado Com você do meu lado Coração acelerado Coração acelerado Aliviado 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 Aliviado